Olá, bom dia pra você que está em Maceió, bom dia pra você que está em Alagoas, onde quer que você esteja nos acompanhando. Tá no 5.1 da TV Ponta Verde. Ah, já sei, você está na nossa página no Facebook TV Ponta Verde SBT. Aproveite e já compartilhe essa ideia com os seus amigos, hein? TV Ponta Verde SBT, obrigado você pelo carinho, obrigado você pela sua audiência. Você já sabe, quando dá 11h30 da manhã, agora virou ali, 11h30. Aí todo mundo já sabe, Julita, é hora de botar o cantão pra piar. Motorista passa mal e bate em ônibus no bairro de Riacho Doce. Passaria deu com a mão, tinha o carro na minha frente, eu parei, ao parar só recebi o impacto. Cearense é preso furtando picanha e desodorante em supermercado de Maceió. Alegou que, no caso, ele faz uso de droga, é usuário, e ia vender esse produto pra consumir droga. Pelo entorpecer. Essa é a violência, desculpa. Polícia prende dupla e recupera carro roubado no tabuleiro. Esse camarada de 18 anos, esse Jonathan Lins Fidelis, vocês não podem ver, mas dá pra ver que ele é fortinho, né? Tá vendo as pernas aí dele, né? Só não pode ser identificado. Infelizmente, já é bandidinho de carreira. Homem é preso por tramar assalto contra a ex-namorada para retomar o relacionamento. E ele disse que montou isso, contratou umas pessoas pra simular um assalto e ele impressionar a vítima. Ele, de repente, ser agredido, mas defender a vítima e isso, de algum modo, chamar a atenção pra vítima e a vítima valorizar esse momento. É isso que ele disse, só que ele falou que acabou perdendo o controle da situação. Eita, meu povo! É o nosso plantão Alagoas que já está no ar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem cada uma que eu vou te contar, hein? Posso se preparar. O cancão velho tá piando hoje e vou contar um negócio. Vocês vão ver daqui a pouquinho, Manel, a história desse camarada aí. Que ele disse, eu vou ser o super-herói da minha mina. Vou ser o super-herói dela. E aí, tramou uma história. Já, já tem essa história aqui pra você. E olha só, a polícia recebeu uma denúncia e acabou apreendendo arma de fogo dentro de uma casa. Lá na cidade de São Sebastião. Aqui na nossa grecia, Alagoas. Aí o seguinte, o cara, que era o dono da arma, o que é que ele fez? Ele disse, covarde, covardão, ele caiu fora. Aí deixa quem? Ou deixa a mulher, a noiva, a namorada, a mãe, pra assumir a bronca. E foi exatamente o que aconteceu. Como ele não tava lá, a polícia prendeu a namorada. Fábio Araújo, a primeira de hoje, na tela do plantão, conta a história pra gente, meu irmão. A polícia militar recebeu uma denúncia de arma de fogo. Mas não só tinha arma de fogo, tinha droga na jogada também. Mas quando chegaram na casa da pessoa que estava sendo acusada, os policiais encontraram esta arma calibre 16 com duas munições. Trata-se do Paulo Henrique, de 26 anos. O episódio foi na região de São Sebastião, a poucos quilômetros de Arapiraca. Militares do Pelopes, terceiro batalhão da polícia militar sediado em Arapiraca, foram averiguar a situação. Chegando lá, o Paulo Henrique não estava. Mas mesmo assim, os policiais pediram autorização da dona da casa para fazer uma revista no ambiente. E chegando no quarto da casa do Paulo Henrique, encontraram esta arma de fogo. Observem que esta arma parece com calibre 12, mas na verdade, ela é um calibre 16, tirado de circulação. Como o Paulo Henrique não estava a responsável pela casa, disse que a sua companheira, a namorada do Paulo Henrique, sabia de alguma coisa. Ela estava no quarto. Os policiais não pensaram duas vezes. Vamos tentar encontrar o Paulo Henrique. Como não encontraram, trouxeram esta jovem aqui para a central de flagrantes. Conversando com a jovem de poucas palavras, ela disse também que gosta muito do seu namorido de 3 anos de relacionamento. Hoje ela tem 18. Na época que conheceu esse cara e passou a conviver com ele, ela tinha apenas 15 aninhos de idade. De lá para cá, um amor muito grande foi crescendo, nascendo. Ela sabendo das falcatruas, sacanagens e crimes que o Paulo Henrique comete na região de São Sebastião. Mesmo assim, ela preferiu continuar com este amor bandido. E olhem só onde para esta moça. Na capital, Maceió, local que ela não conhecia. Nesse momento, ela está sendo ouvida pela autoridade policial aqui na central de flagrantes. E ela acredita que o Paulo Henrique vem até Maceió para resgatá-la dessa situação. Que pensamento é esse de uma jovem achar que o seu namorido vai tirá-la aqui da delegacia? Isso é com a justiça? Ele preferiu que a sua companheira ficasse aqui. Viesse de São Sebastião para Maceió, mas não foi homem para assumir o seu erro de ter uma arma de fogo. Outra informação que o pessoal da Polícia Militar Opelopes recebeu é que o Paulo Henrique é envolvido em diversos crimes naquela região de Arapiraca e São Sebastião. Como ele não foi homem o suficiente para assumir os seus erros, a jovem veio ser conduzida para fechar essa situação de flagrantes aqui em Maceió, na central. De flagrantes que ainda recebe militares do interior do estado, porque lá, quando passa das 13 horas, nenhum delegado quer colocar a mão na massa. Os delegados no interior do estado não estão se esforçando para resolver essa situação. E, por este lado, a Polícia Militar percorre quilômetros e quilômetros para vir para Maceió. Outra informação, Lauro, e para vocês que acompanham o Plantão Alagoas, que na realidade as coisas são um pouco diferentes do que se passa por aí. Esta viatura não tem mais cota de combustível para voltar para São Sebastião. Os militares, muito que provável, vão colocar do bolso alguns litros de combustível para retornar ao terceiro batalhão, porque ligaram, não tem mais cota para vocês voltarem. O que dá de autonomia deste carro, mais ou menos, para Arapiraca é cerca de 90 a 100 quilômetros daqui da central de flagrantes até Arapiraca. A gente fez uma consulta no pai dos burros, o Google, e ele informou que dá exatamente 142 quilômetros. Então, é essa situação que a Polícia Militar vem enfrentando nos últimos dias, devido a essa falta de ajuste entre os delegados no interior, as ocorrências e também a cota de combustível, que não é o suficiente para atender todas as ocorrências que acontecem aqui no estado de Alagoas. Resumindo a situação, a arma tirada de circulação, que é o mais importante, o Paulo Henrique, que deixou a sua jovem namorada, que acha que ele vai vir em cima de um cavalo branco com um chapéuzinho e vai resgatá-la aqui da delegacia, a arma de fogo que vai ficar à disposição da justiça. Lauro, até a próxima vez. Pois é, Fábio, um cavalão branco, né, rapaz, chapelão, com aquela capa bonita, não vai não. Meu amor, o Paulo Henrique não vai não. Tu quer saber, porque ele é um covardão. Primeiro que ele te deixou na roubada para tu assumir a bronca dele. É medroso, é covarde, é bandido. Saio fora para deixar você assumir a bronca que é dele. Não pense que ele vai aí para assumir, não. Nem pense. Ou você consegue a fiança, ou paga a cadeia, ou seja lá o que for. Mas Paulo Henrique, o seu namorado covarde, não vai aí para te salvar. Nem espere, tá? São 11 horas mais 38 minutos. E se você tiver aí alguma informação para a gente, tem história para contar? 99430889. Esse é o número do nosso plantão zap. 99430889. E agora eu tenho uma história bem legal para você. Olha só a dica, hein? Gente, esse recado é super importante e vai direto para os pais. Não improvise o futuro do seu filho, não. Na hora da matrícula, lembre-se da estrutura e da proposta pedagógica das escolas SESI e SENAI. As matrículas para 2020 estão voando. Então, se você mora na parte baixa da cidade, tem a Escola SESI e Cambona, com turmas a partir do quinto ano fundamental até o terceiro do médio. Na parte alta, tem a Escola SESI e SENAI e Benedito Bentes, que oferece o ensino fundamental a partir do sexto ano. E no ensino médio, o aluno custa também uma qualificação profissional. Ali, ao mesmo tempo, consulte o valor da mensalidade e do material didático. E eu tenho certeza de que cabe bem legal aí no seu bolso. Garanta hoje mesmo a vaga do seu filho na Escola SESI e Cambona ou na Escola SESI e SENAI e Benedito Bentes. É só ligar 3021-7374. 3021-7374. Moradores das ruas no entorno lá do Instituto Médico Legal, no tabuleiro, estão passando por apuros quando chove lá na região, viu? A Estelinha Nascimento vai explicar pra gente essa história. Estela, nossa mãe do céu! Conta pra gente, vai! Rapaz, olha a situação da água aqui em frente do IML. Olha só! Olha a rua! Ela tá largada, só vai se for de canoa agora. Olha só a situação, até a sombrinha do coitado voou. Ele caiu no buraco, ficou só a sombrinha. Olha pra aí a situação. Só chuvinha de nada que caiu aqui agora. Os moradores estão preocupados com esse problema, estão cansados dessa situação e por isso chamaram a nossa equipe. Seu Zé, conta pra gente, que obra é essa aqui que nunca aconteceu? Olha, esta obra está aproximadamente há oito anos que foi feita o saneamento. Mas o saneamento não é o suficiente. Fizeram o saneamento reduzido e aqui está o resultado de que possamos nos apresentar a situação em que quando vem o transbordamento pelo saneamento, ela consegue suspender as plaquetas de mais de 200 quilos. Então, aqui, quando 15 minutos de chuva, simplesmente é o suficiente para encher e entrar nas casas. E é por isso que a gente vem reivindicando. Inclusive, tem aqui um processo a qual vem cobrando mais saneamento na comunidade. Está aqui com as ruas Elisalma de Oliveira, Cícero de Freitas, Nordestina, Maria do Carmo de Góes, Romeu de Avelar, assim como um acréscimo de outros saneamentos para dar sustentação a essa água de vazão que chega no inverno. A gente pode ver aqui no documento do senhor, Seu Zé, que a data é de 2016. É isso mesmo? É isso. Essa cobrança, nós estamos aqui lutando com esse propósito. Logo após o saneamento que foi feito antes, eu fiz uma solicitação que era para ser acrescido. Eu sou uma prova viva, eu moro aqui há mais ou menos 15 anos, é muito sofrido. Eu tenho um carro, quando está chovendo aqui eu não consigo tirar o meu carro da garagem, porque isso aqui vira um rio. Dessa parte alta aqui, olha, transborda tudo para cá. Imagina a situação que nós passamos aqui, precisando sair para o trabalho, muitas vezes ir ao médico e ficar preso dentro do seu imóvel se não quiser botar os pés dentro da lama. Como nós é estudante, fica meio difícil de ir para a escola, às vezes faltamos aulas, já faltamos muitas vezes aulas por causa desse acontecimento aqui. Aí fica difícil até para estudar. É ruim morar no bairro desse jeito? Ruim demais, 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 demais da conta, porque ontem eu estava chegando a feirinha, tivemos que descer, tirar como eu estava de calça, tive que botar a calça para cima para não molhar, para tentar passar por aqui, para poder ir para casa, é muito complicado. É isso aí, Lauro, está aí a situação dos moradores daqui do tabuleiro, nas ruas próximas ao IML. Olha só a situação daqui do bueiro. Seu José até entrou lá dentro para mostrar para a nossa equipe. Caramba, que situação é essa, viu? Que situação, olha, e para vocês moradores aí, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Rua Alfredo Lins do Nascimento será contemplada pelo programa Nova Maceió e que já concluiu o processo licitatório. Aguarda agora a autorização para início das obras, que contempla aí pavimentação, drenagem e saneamento. Então essa é uma excelente notícia para vocês aí moradores da rua. Já está só aguardando agora a liberação, já está tudo ok. Vamos agora esperar que o mais rapidamente possível a Prefeitura possa dar andamento nessas obras aí e fazer com que situação igual a essa a gente não veja mais, tá bom? Agora são 11 horas mais 43 minutos, tenho uma dica para você. Vê só, presta atenção na dica. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de varicel. Dá só uma olhada nesse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Vê só. Com apenas uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomoda. O varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue, viu? Agora, para ter resultados ainda melhores no alivio dos sintomas das varizes, use também o varicel creme. Com o varicel fito e varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Saiba que milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso do varicel. E o varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, presta bem atenção, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceita não, hein? Existe a varicel. Varicel. Pernas novas todo dia. Alagoas é um dos estados brasileiros que fazem parte da campanha nacional de combate ao abuso sexual no transporte público. Com o objetivo de combater o abuso sexual no sistema ferroviário, foi criada a campanha Não Embarque Nessa. Ninguém vai se calar. A ação é da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos e foi aderida pela CBTU Maceió. Em breve, cartazes serão afixados nas estações e trens para alertar e orientar passageiras. Mas no interior das composições, os casos de assédio, aparentemente, não são percebidos pelas mulheres. Você já presenciou alguma passageira sendo vítima de algum tipo de abuso dentro do VLT? Não, nunca. Aqui não. Nenhuma? Aqui não. E a senhora também nunca passou por essa situação? Não, não. Não. Considera que é seguro, então? É. A senhora também nunca passou por uma situação dentro aqui do VLT? Não. A senhora já viu alguma vez? Não, até agora não. Desde que eu ando de treino, desde o ano passado que eu ando de treino, nunca ouvi falar, depois de um menos ver. Não, nunca vi não. Também nem passou por isso? Não, nunca passei não. E você vê algum dia, se estiver diante de um caso de abuso, você toma uma iniciativa? Acho que sim, é revoltante, né? O que seria essa iniciativa? Ah, eu acho que eu gritaria ou tentaria chamar a atenção de alguma forma. Ao longo de todo o ano de 2019, a CBTU registrou apenas um caso de assédio contra passageiras dentro de um dos trens. E o número confirma a percepção das usuárias sobre a questão. Para esta ativista, muitas atitudes não são percebidas como assédio pelas mulheres no transporte público. Uma realidade constante, diária na vida das mulheres, na sua vida toda. E a gente meio que não consegue identificar o assédio, por causa da falta de informação e de educação para essas mulheres. Por exemplo, as famosas encoxadas ou mãos bobas, elas são sim um assédio e elas precisam ser denunciadas também. Diante disso, uma das hipóteses para o baixo registro de abusos nos trens de Maceió é a não formalização de denúncias. A parte da denúncia é muito importante, porque a maioria dos assédios acontecem. A gente não consegue identificar como assédio ou fica com medo bastante para denunciar, por causa da nossa sociedade como um todo. E o que acontece? A CBTU, os órgãos responsáveis, eles não conseguem mapear onde está acontecendo o assédio e criar medidas para que isso aconteça ou melhore a situação do conforto das mulheres diariamente. Olha, eu acho incrível como esses camaradas que fazem isso acreditam que não estão cometendo crime algum. É impressionante, mas eles de fato acreditam que não estão cometendo crime, viu? É terrível isso. Espero que essa consciência mude. Agora são 11 horas e 48 minutos. Hora de uma dica para você. Presta bem atenção. Vou te perguntar aqui, ó. A pergunta é, você está cuidando do seu coração? Olha, você sabia que é importante visitar com frequência um cardiologista para prevenir ou acompanhar doenças cardíacas, como arritmias, risco de infarto, AVC, isso entre outras, hein? Pessoas que estão acima do peso, que não estão fazendo atividade física regularmente e que tem pressão alta, tem que ter cuidado redobrado. Mas a dica vale para todo mundo, hein? Não arrisque a sua vida, não. Procure agora mesmo um cardiologista e tenha a certeza de que está tudo bem, tudo tranquilo. Lá na clínica Saúde Pop, você faz a sua consulta, eletrocardiograma e ecocardiograma com Doppler colorido em um único pacote e com preço especial, hein, gente? É isso mesmo. Você paga um preço único e faz os exames e a consulta, tudo, tudo, tudo no mesmo dia. E o resultado, ó, sai na hora. Daí o médico já avalia os seus resultados na consulta. Isso é muito bacana. Só uma clínica que está há 10 anos no Benedito Bentes pode oferecer tantos benefícios com o preço que você pode pagar. Ligue agora e aproveite essa oportunidade. A oportunidade desta semana. Anota aí o número, hein? 3344-3004. Ou, se preferir, marque através do WhatsApp 99835-6489. Clínica Saúde Pop, sinta-se bem pagando bem pouco. E agora, Manel, às 11 horas e 42 minutos, vamos dar uma conversada com a nossa turma aqui da nossa página do Facebook, que está sempre com a gente, Rafael Santos, que está dando boa tarde. Boa tarde, Jailda Silva. Bom dia, Lauro. Mande um alô para a minha filha, Sofia. Jailda. E Jailda, a minha esposa. Ué, mas quem está mandando é a Jailda também. Pode ser que o marido esteja usando a conta dela, né? Fala teu nome aí, irmãozinho, por favor. Então, Sofia e Jailda, um abraço para vocês. Maria de Jânia Torres. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, Maria de Jânia. É que é de Xangô. Manda um beijo para a minha vovó, Rosete, e a minha mãe, Adriana Santos. Somos aqui do Jacintinho. Beijão para vocês. Obrigado. A Bernadette Soares, sempre com a gente. Bernadette, um abraço. Muito bom contar com a sua audiência, viu, querida? Jailda Silva. Vocês são nota 10. Todos os dias assisto vocês. Não percam o programa. Obrigado, Jailda. Muito obrigado, querida. Edilene Gomes. Bom dia, eu sempre assisto a esse programa. Parabéns. Muito obrigado. Rosiane Silva. Bom dia, Lauro. Começou o melhor. Oh, que bênção. A Elson Matias. Bom dia, grande apresentador. Que tipo de cara a mulher vai arrumar, hein? Se deu mal. Pois é. É terrível isso. Terrível. Às vezes a gente não sabe direito com quem está se envolvendo. Ah, se tivesse, assim, um manualzinho, né, de informação. Seria tão bom. Michel ou Michael? Guiné, segue aí. Ó, Guiné. Vá seguir seus fãs, viu? Deixe você sem vergonha. E Jailda Silva. Bom dia, Lauro. Meu nome é Ricardo. Ah, tá. Então tá aí, ó. O Ricardo pedindo um abraço para Jailda e Sofia, e a esposa. E a filha. Valeu, Ricardão. Um abraço, cara. Já, já a gente volta a conversar com vocês que estão conosco aí, através da nossa página no Facebook. Muito obrigado a todos pelo carinho. Muito obrigado a todos por essa audiência. Essa audiência. Olha só. Um trecho ali da Avenida Pierre Chalita ficou tomado por barro depois das chuvas da madrugada, hein? Um perigo para os motoristas. O repórter Evandro Amorim está lá para mostrar como está a situação agora, hein, Evandro? Bom dia para você. Ih, caramba. Como é que tem? O pessoal está trabalhando, né, Evandro? Olha aí, pá. Tentando limpar aí o estrago. Bom dia. Exatamente. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos. Pois é, Lauro. De manhã ficou bem complicado por aqui. Os moradores até sinalizaram, porque os motoristas é uma curva, né? Os motoristas passam com uma certa velocidade. Nesse momento, ó, eles estão fazendo aqui ainda a retirada do barro. No nosso entendimento aqui, eles estão jogando o barro, a areia que desceu, né, desse monte aqui, dessa barreira, para baixo. Chuva forte acaba fazendo toda essa areia, todo esse barro, virar um lama-sal aqui bem na curva. A gente percebe, olha a velocidade que o carro passa. Ó, o carro desenvolve uma certa velocidade. E quando chega aqui, está sinalizado, tem dois homens trabalhando, carrinho de mão, vão jogar de um lado, vão jogar do outro. Sendo que, essa terra que é retirada daqui, se ela não for completamente limpa, a gente sabe que vai voltar. Porque de manhã, isso aqui, o seu Cid, que é o morador aposentado, o seu Cid Jusacid, ele mora bem próximo, bem em frente aqui, praticamente. Ele disse, olha, rapaz, eu presenciei, pelo menos, vem aqui, seu Cid, por favor, pelo menos duas motos, dois motoqueiros que passaram aqui e que caíram no barro. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Com certeza. Pela manhã, às cinco e meia da manhã, o barro estava muito molhado, que a barreira tinha caído, e dois motoqueiros chegaram a cair. Então, resolvi, para não cair demais, eu sinalizar com o carro de mão e uma cadeira de plástico. Colocou a cadeira de plástico, tinha um sofá também, um carrinho de mão, porque quando os motoristas vêm, aquele carro ali, por exemplo, o senhor vai mostrar para a gente, ele vem ali e aí ele não sabe que está, ó, está vendo, ó, nesse trecho aqui ele teria que diminuir um pouquinho mais. Aí ele vai entrar na contramão, porque está sinalizado, e claro, que o pessoal aqui está fazendo a limpeza. E o senhor estava me dizendo que a queda desse barro aqui é recorrente? É constante. Toda vez que chove, o barro cai com força, e provoca acidente. E quando não cai, o carro dentro do rio. Pode também? Já caiu? Já caíram os quatro. Nossa mãe do céu. Está faltando, portanto, aqui o que, seu Cid, na sua opinião como cidadão? Eu acho que na época de chuva, colocar sinalização de queda de barreira e mais sinalização que é uma curva fechada. E é uma curva fechada. A gente percebe que não tem, tem uma plaquinha ali, mas não sei muito bem o que é, logo lá na frente. Mas aqui não tem qualquer sinalização. A gente já viu e nós presenciamos caminhão que entra com tudo que desce. Com tudo, caminhão que vai, sentido o viaduto novo que foi construído aqui de Jacarecica. Ou seja, velocidade alta aqui pode... Com certeza. Inclusive, esse poste que está aqui o pessoal limpando, já foi derrubado ano passado por causa da barreira que estava com muita água. E o carro derrapou e virou, capotou e derrubou o poste. Olha só, mais um problema. Vem aqui, seu Cid, com a gente que a gente vai mostrar. Olha o tamanho disso daqui. A altura, a gente vê que tudo vai desbarrancar. Tem uma erosão evidente, tem essa contenção aqui que já foi a barreira desbarrancada, que já veio abaixo. Os trabalhadores estão aqui dando duro para tirar esse resto, porque um pouquinho mais de chuva que vem vai acabar levando toda essa lama lá para baixo. É muito trabalho aqui, amigo? É muito trabalho. Desde que hora vocês estão limpando aqui? Desde 9 da manhã. 9 da manhã? É. 9 da manhã, portanto, começou o trabalho de limpeza. Vocês vêm sempre aqui? Já vieram outras vezes aqui fazer essa limpeza por conta da barreira? Já teve outras vezes que foram feitas, sim. Nessa barreira, não, mas no trecho da PR Chaleita, né? Porque fica até uma opinião minha aqui, não como funcionário, como cidadão também da área, né? Se você for olhar, como você falou, erosão, tem que ter um projeto, né? Vai construir uma via, então tem que ter um projeto de contenção. Então, sempre vai ser isso, a prefeitura está sempre solicitando, a gente vai estar fazendo, mas acho que um trabalho de engenharia era o mais viável para a via. Tomou, olha só, trabalhador, tá vendo? Ele sabe do problema, porque ele faz a limpeza aqui, não está se negando, é a função dele, mas ele já sabe que é um trecho complicado e que durante toda essa extensão aqui, por conta da barreira, vai acontecer e esse barro todo vai vir abaixo. O senhor também já presenciou aqui diversas quedas, é isso? Essa é a primeira vez que eu estou trabalhando aqui. Como é o seu nome? O meu nome é Berinaldo. Berinaldo. É complicado quando a gente vê, porque coloca a segurança dos motoristas, motociclistas em risco, né? Exatamente isso, o rapaz falou para a gente aqui que caiu dois motoqueiros aqui, de manhã, de madrugada. Aí ele saiu de casa, foi olhar aqui, o rapaz estava no chão aí. Complicado, poderia ter acontecido uma tragédia. Como é mesmo o seu nome, amigo? Eu não perguntei. Cleide Renato. Obrigado, viu? E ó, fica aí a dica, desculpa, estou atrapalhando aqui, eles continuam. De manhã já veio um caminhão maior, retirou o volume maior e isso aqui choveu e a gente vê que tem nuvens, né, Ushua? Tem nuvens, ó, está encoberto o céu para cá, ou seja, tem uma formação de nuvens, é uma época de chuva, pode chover a qualquer momento. E se chover aqui, o que acontece, seu Cid? É um lugar de altamente perigoso para acidente. Altamente perigoso, fica aí o alerta, portanto, para as autoridades. Mostra mais uma vez, Ushua. A barreira desbarrancando, muito barro, é lixo que escorre, porque não é só areia, barro que se forma aqui. A gente está vendo que tem saco plástico, que tem outro tipo de material, que tem papelão, ou seja, complicada a situação. Garrafa, rapaz, até garrafa tem aqui. Tudo que você pode encontrar. Isso na pista, trazido pela chuva e a gente consegue ver que isso escorre, escorre com vontade. É um perigo, é um perigo de verdade. O ônibus com o carro ali, o carro teve que parar, o outro carro veio na sequência, está vendo? É um trecho complicado, precisa de sinalização, que é um trecho complicado, que precisa diminuir a velocidade e, claro, uma contenção, como disse o nosso amigo trabalhador sabiamente. Não só aqui, mas em outros pontos da xalita, precisa sim de uma barreira de contenção. A gente volta ao estúdio com você, Lauro. Portanto, se você está em deslocamento nesse instante por essa região, se você vai descer para Jacarecica ou, ao contrário, vai de Jacarecica em direção à parte alta da cidade, São Jorge, Barro Duro, Zé Tenório, Serraria por ali, cuidado, porque há trabalhadores na pista fazendo exatamente esse serviço de limpeza, desobstruindo ali a pista que ficou tomada pelo bairro, que caiu com as chuvas na madrugada. Parte desceu daí, dessa encosta, viu? Então, todo cuidado é pouco. E mudando de assunto, presta bem atenção, porque um idoso ficou ferido em um acidente entre um carro e um ônibus ali na rodovia L 101 Norte, no bairro de Riacho Doce. A reportagem é dele, Watson Correia, e a gente acompanha agora o Watson na tela do plantão. O ônibus que fazia a linha UFAL e Pioca se preparava para estacionar neste ponto de ônibus, quando motorista e passageiros sentiram uma grande pancada na traseira. A gente vinha normal, vinha normal, o passageiro deu com a mão, tinha o carro na minha frente, eu parei, ao parar só recebi o impacto. A pancada foi grande? A pancada foi grande. Para a gente lá na frente, a gente sentia o impacto, imagina aqui quem estava na parte do fundo. A batida deixou cerca de 50 passageiros assustados. Ninguém do coletivo se feriu. Graças a Deus não, tudo ok, só o susto mesmo. O motorista que provocou o acidente é Ademário Afonso de Araújo, de 68 anos de idade, que sequer conseguiu frear o carro. O filho da vítima acredita no seguinte. Ele passou mal mesmo e pronto. Deu trabalho para o ônibus se desprender do carro. O acidente provocou um grande engarrafamento na L101 Norte. O carro precisou ser arrastado pelos policiais. O trânsito estava sendo orientado pelo batalhão de polícia rodoviária e agentes da assalto. É uma pancada muito forte, o Adson. Todos acreditam que o senhor passou mal e nessa que passou mal acabou se chocando violentamente contra a traseira do ônibus. E uma coisa eu vou dizer a vocês, se tivesse passageiro aí, certamente teria sido um óbito. Certamente ele teria morrido. O Adson, que fez a reportagem, disse que inclusive o airbag não foi acionado, né, Adson? Opa, olha aí, hein? Já é uma pauta. Hein, Dani? Como é que funciona esses tais airbags aí nesses veículos, né? Como é que... Pois é, então a gente precisa, né, vamos lá, vamos fazer uma matéria. Acidentes de outras ocasiões ali, com pancada mais forte e os airbags não foram acionados. Opa, olha aí, hein? Olha aí. Agora são 12 horas e 2 minutinhos. É hora de uma dica pra você. Presta atenção nessa dica. Olha só, você sabia que pra uma alimentação equilibrada, nós precisamos acrescentar muitas fibras em nosso cardápio? Pois é. E é necessário que se coma, em média, 35 gramas de fibras diariamente para manter-se saudável. Diminuindo assim os riscos de adquirir diabetes, pressão alta e até câncer. E foi pensando nisso que o Coringa criou pra você o Flocão Fibras, um cuscuz enriquecido com fibras, 11 vitaminas e minerais, certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, tá certo? Por isso acrescenta o Flocão Fibras na sua alimentação e sinta os benefícios. Mas não esqueça, hein, é muito importante consultar o seu médico. Flocão Fibras Coringa. Assim, a sua saúde agradece. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. E a delegacia de roubos da capital? Prendeu um homem acusado de tramar assalto contra a ex-amor. Ó, presta atenção nessa história, viu, Guiné? Tem gente que faz de tudo para retomar um relacionamento. Que por um motivo ou vários, foi para o Beleléu. Tem gente que manda flores. Tem gente que aluga um helicóptero e sai derramando pétalas de flores. É, tem gente que faz, tem cara que pede mil perdões e diz que nunca mais aquilo irá se repetir. Não é, não é, não é? Tem, tem quem faça isso. Agora eu vou lhe perguntar um negócio. Você já viu o cabra tramar um assalto contra a ex para retomar dessa forma o relacionamento? Você já viu? Pois foi exato, meu filho, foi exatamente o que aconteceu. Resultado? O cabra foi preso e o segundo envolvido também. Você vai entender bem direitinho essa confusão na reportagem do nosso Watson. Ô Watson, rapaz, quer dizer que o cara tramou um assalto contra a ex para se fazer de corajoso, foi? E assim, retomar a confiança da moça, meu herói. Como é que foi, Watson? Conta pra gente. Presta atenção nessa história, nesse caso inusitado que vamos mostrar agora no plantão Alagoas. A delegacia especializada de roubos da capital acabou prendendo algumas pessoas. Uma pessoa que se dizia namorado, ex-namorado da vítima. Presta atenção. Ele, na verdade, tramou toda a situação de assalto para tentar reatar esse namoro com a vítima. Mas a polícia investigou e acabou prendendo essas pessoas porque subtraíram dessa pessoa, dessa vítima, cerca de 4 mil reais. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o delegado José Carlos, ele que é da delegacia especializada. Então, uma história bem inusitada assim. Ele tentou, queria reatar esse namoro através desse assalto que, para ele, seria de que forma? É, de fato, nós desconfiamos da versão dele, né? O ex-namorado da vítima, que estava ao lado da vítima no dia do assalto. Desde quando ele nos contou, foi ouvido como testemunha a priori, a gente já desconfiava da versão dele, né? Nós só não imaginávamos que a motivação para o crime, segundo ele confessou, né? Seria nesse sentido de querer impressionar a vítima ou querer fazer com que a vítima reatasse o relacionamento, né? Aconteceu o crime, nós começamos a investigar desde os primeiros momentos, né? O veículo utilizado no crime teve a placa fotografada, a gente passou a procurar o usuário do veículo. O usuário do veículo veio à delegacia, confirmou que utilizava o veículo, mas alegou que o veículo, antes desse assalto, tinha sido furtado alguns minutos, algumas horas antes. Nós descobrimos, posteriormente, que esse assalto do veículo, na verdade, nunca ocorreu, jamais ocorreu, e foi inventado para que fosse acobertado o assalto posterior na casa da vítima. Delegado, a história que a gente quer entender para passar para casa, o que ele queria, na verdade? Ele pagar com o próprio celular ou que os assaltantes contratados por ele levassem os objetos em forma de pagamento? O que seria, a priori, o que ele disse no depoimento? Segundo ele confessou, ele disse que tinha um relacionamento com a vítima, esse relacionamento chegou ao fim, só que ele gostaria de reatar, ele ainda tinha acesso à vítima, frequentava a casa da vítima, ele gostaria de reatar esse relacionamento, e ele disse que montou isso, contratou umas pessoas para simular um assalto, e ele impressionar a vítima, ele, de repente, ser agredido, mas defender a vítima, e isso, de algum modo, chamar a atenção para a vítima, e a vítima valorizar esse momento. É isso que ele disse, só que ele falou que acabou perdendo o controle da situação. As pessoas que ele contratou, segundo ele, o prenderam num quarto, num banheiro, na parte de baixo da casa, e passaram a agredir a vítima e levaram em mercadorias dela em torno de 4 mil reais. Segundo ele, o pagamento que ele acertou com esses indivíduos teria sido ele entregar o aparelho celular. Só que o aparelho celular, de fato, foi levado, mas foi devolvido, foi jogado fora. Então, essa é a parte da versão deles, nós não acreditamos bem, nós não acreditamos que o pagamento disso aí tenha sido somente o celular. A gente acredita que o pagamento era, de fato, levar a pertença da vítima, tanto é que ele vai responder para o crime de roubo também. O delegado, ele está preso, o ex-namorado, o restante está continuando a investigação para chegar a esses assaltantes. É, estão presos ele, que tramou toda essa situação, e está preso também o proprietário do veículo. O proprietário do veículo, embora ele tenha alegado que quando emprestou o veículo, não sabia que o crime iria ocorrer, o proprietário do veículo alega que não estava dirigindo o veículo, ele emprestou o veículo a esse ex-namorado da vítima. Ele disse que não sabia, que ficou sabendo depois do fato, e o ex-namorado disse, olha, amigo, a casa caiu, a placa do seu veículo foi fotografada, a gente cometeu um assalto com ele, e você vai ter que fazer um boletim de ocorrência aí, alegando que teve o carro roubado antes disso, para mascarar a utilização do veículo. E o dono do veículo acabou fazendo esse boletim de ocorrência fraudulentamente, inclusive vai responder por isso. E os dois estão presos, vão responder, e as investigações continuam, para a gente tentar identificar as pessoas que invadiram a casa da vítima. Delegado, parabéns a toda a equipe da delegacia especializada de roubos da capital. Um assalto que não deu certo, ele queria ser o herói. Ele queria, na verdade, afastar, colocar para correr os assaltantes, segundo o depoimento dele. Ele queria ser o super-herói para conseguir reatar, mas a história não foi como programada. O roteiro foi totalmente diferente, e o resultado foi a prisão dele, e a polícia continua investigando o caso. Eu volto ao estúdio com você, Lauro Lima. O Adson, eu estou procurando o meu queixo. Está no chão, caiu. Estou de queixo no chão, meu filho. Que conversa é? Rapaz, eu já vi um monte de história para o cara reconquistar, ou para a cara reconquistar, né? A metade da laranja, a banda da laranja que se foi, né? Agora, tramar um roubo contra eles, para se fingir de super-herói, né? E a moça voltar a ter confiança, eu vou dizer a você, é muita bandidagem, meu amigo. Marcelo, é muita fuleiragem. Não é não? Rapaz, você é louco. O cara contratou, vamos lá, vocês vão roubar, eu vou aparecer do nada. Assim, um ninja que chega na hora certa, no lugar certo. A moça está sendo assaltada. É, rapaz, é minha namorada. E dá tapa em todo mundo. Deu errado. O cancão pior foi para o lado dele. Como é? Trancaram ele no banheiro, não foi só ter nada. Aí trancaram ele no banheiro, né? Aí resulta assim. Olha, Deus é tão bom, rapaz, que botou no juízo dos caras, vocês vão trancar no banheiro e ele não vai conseguir ser o herói da história. Ou seja, não adiantou nada e ainda terminou preso. Ainda foi para a cadeia. Aí, como diz o Matuto lá de nós, eu acho é pouco, menino. Eu acho é pouco. E os quatro contos ainda foram embora, né? Olha, quatro mil contos em joias. Os cabeceiros, vamos levar isso daqui, menino. Quero nem saber desse desinfeliz aí. Bora. Ficou lá na Rua da Amargura. Nem vai ter mais a moça. Agora que não vai mesmo, né? E só vai ter problema para a vida dele, que vai ter que responder agora, né? Na justiça. Vai ter que responder. São 12 horas e 11 minutos. Se você... Laura, eu tenho aqui também uma história super bacana, cara. Como é que eu faço? Você pode optar, primeiro, pelo nosso plantão ZAP. O número está aí, 994-300-889. Ou também pode optar em conversar direto com a nossa produção. Aí você liga no 4009-5576. O pessoal está lá. Pode ligar agora e assim você interage com a gente. Quem sabe a sua história, ó, não vai ser contada aqui também na tela do plantão. E agora, no meio-dia e 12 minutos, eu vou com um dica super esperta para você. Minha querida amiga Patrícia Mestre. Tudo bem, querida? Voltaram, né, gente? Eita, quando essa moça vem, é notícia boa. Olha aí, Lauro. O pessoal de casa pediu. Sim. E o Alagoas da Sorte fez o quê? Atendeu. Opa! Os quatro prêmios voltaram, minha gente. Que bacana, Patrícia. E não foram qualquer quatro prêmios, não. Opa! E além disso, são 50 giros da Sorte. Já pensou? Com dupla chance. Muito bom, hein? Bora pro ABT? Ah, quero sim. Vada aí. Na tela. Você pediu. O Alagoas da Sorte atendeu. Nesta semana, você tem a volta dos três primeiros prêmios com 5 mil reais cada. E prepara o coração, porque ainda tem um lindo apartamento novinho e folha só no quarto prêmio. Pensa que acabou? Agora são 50 giros da Sorte de 500 reais cada. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Abai Brasil e concorre a prêmios. 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. O apartamento no quarto prêmio. 50 giros da Sorte e tudo com dupla chance de ganhar. Alagoas da Sorte. Custa pouco sonhar. Olha aí. Que legal, hein, Patrícia? Quer ver? Caramba, muito bom, hein? Caramba, muito bom, hein? Caramba, muito bom. 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 Olha o sonho da casa prêmio. Pois é, pois é. Todo mundo sonha. Ah, vou sair do aluguel. O que eu quero? Eu quero casa nova, eu quero apartamento novo. E o Alagoas da Sorte preparou isso pra você no quarto prêmio nesse domingo. Confere comigo aqui o certificado. Olha aqui, apartamento novinho e mais 50 giros da Sorte. E do primeiro ao terceiro prêmio, voltou, minha gente. 5 mil reais em cada prêmio pra você. Uau. Olha aqui, ó. Tudo com dupla chance. Esse Alagoas da Sorte é demais, Laura. Porque a gente quer que nesse próximo domingo você mude de vida e realize seus sonhos com o Alagoas da Sorte. Ajudando a Pai Brasil e concorrendo a prêmios maravilhosos. E você já sabe, compra o seu Alagoas da Sorte com os nossos revendedores espalhados por todo o site de Alagoas, pelo site e pelo aplicativo. Porque aqui no Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar. Valeu, Patrícia. Tchau, tchau. E boa sorte pra você de casa. Opa, fica aqui na torcida, hein. Olha, gente, um cearense, um camarada Guiné. Veio lá do delicioso estado do Ceará. Veio pra cá, pra Alagoas. Mas você acha que ele veio na boa? Você acha que ele veio pra cá pra contribuir? Mas não, ele veio pra meter bronca. Roubar. E ele foi preso em flagrante furtando, olha só, hein. Picanha. Picanha, meu. Carne nobre. Tem um supermercado aqui de maçã. Ô, Lauro, picanha e o que mais? Desodorante. Eu não entendi se ele queria perfumar a carne ou se queria usar o desodorante pra jogar no carvão e tacar fogo. Mas, rapaz, olha, e de acordo com a polícia, viu, ele já é um velho conhecido. Já é um conhecidíssimo da polícia. Vamos embora. A reportagem de Fábio. Ô, Fábio, na tela do plantão, o cara que roubou carne e desodorante. Desodorante, a história é sua. Conta pra gente, meu irmão. Olha, deu entrada aqui na central de flagrantes. Um camarada que já conhece essa delegacia tão bem quanto vocês que acompanham em casa e a nossa equipe que está aqui diariamente. Esse cara tem mais entrada do que o próprio delegado e os policiais militares que vêm fazer as situações de flagrantes. Esse camarada, ele é do Ceará, está aqui em Maceió. Ele tem crime lá no Ceará e aqui em Maceió também, alguns crimes. Alguns de maior potencial, outros de menor. No caso desse aqui, trata-se de um furto. Prestem atenção. Você que está em casa agora, horário de almoço, qual foi a última vez que você comeu uma carne de primeira, do jeito que está o preço no Brasil? Picanha de primeira qualidade. A gente somou aqui, peça por peça, R$ 121,14, com mais essa peça de R$ 113,84, com mais essa peça aqui de R$ 107,70, o que dá um total de R$ 347,00 e alguns centavos. Meu irmão, fica na sua que a gente está gravando e depois você fala. O seu problema é com o delegado, não é com a gente, tá certo? Além das peças de picanha, o cara aqui furtou também esses desodorantes, aerosol, para dar uma aliviada na inhaca do dia a dia, né? Eu vou conversar aqui com o policial do Primeiro Batalhão, Força Tática. Policial, os senhores foram acionados por pessoal que faz o monitoramento de um supermercado que fica na região do Estela Mares. Furto consumado. Exatamente. Fomos acionados, chegamos no local, conquistamos o fato e conduzimos para a central, para fazer o devido procedimento. Ele alegou alguma coisa, alguma desculpa que os senhores pudessem pensar? Alegou que, no caso, ele faz uso de droga, é usuário, ia vender esse produto para consumir droga. Pelo entorpecimento. Essa é a velha desculpa, né? Verdade. Bom, o pessoal da empresa, supermercado, vindo também aqui para a delegacia? Isso, tem uma pessoa aí para representar contra o ministro. Chegaram a passar para os senhores se é a primeira vez que ele entra nesse supermercado, se ele já é um velho conhecido, esse tipo de atitude? É residente, é. Se é, no caso, é residente. A gente, inclusive, já gravou aqui com o pessoal, até do primeiro batalhão mesmo, viu, Lauro, a respeito da entrada dele. Mas você sabe como é que é, né? Não pode identificar mais a criança. Não pode, né? Esse é o país que a gente está vivendo agora nessa situação. Por isso que ele fala o que quer durante a gravação, antes da gravação. Mas vocês têm imagens aí dele saindo da viatura, do primeiro batalhão, entrando aqui. Já aqui no local, a gente pode mostrar. Pode passar. Ele vai agora para a cela, né? Vai ser ouvido agora. Vai lá, querido. Vai lá trocar uma ideia com o delegado, certo? Vai trocar uma ideia com o delegado pela milésima vez o camarada que usa como desculpa o furto para poder sustentar o seu vício. O pessoal estava próximo ao local, recebeu a informação, foi lá e rapidinho trouxe esse cara aqui para a central de flagrantes. Parabéns aí pelo trabalho. Ele que já é um velho conhecido da gente, mas a raiva, a bronca é porque você que está em casa, principalmente você que tem comércio, não pode identificar esse cara, que é perigoso, que é nocivo. Já gravamos várias vezes aqui com ele, porque ele é protegido. A única imagem que a gente pode exibir, pelo menos, é essa, ele saindo da viatura. E aqui o material que vai ser entregue agora ao gerente, o supervisor, lá do supermercado na região do Estela Mares. E a pergunta é, ô, Lauro, qual foi a última vez que você comeu uma carne de primeira, uma peça dessa de picanha? O dinheiro dá para estar comprando esse tipo de carne? Porque é carne de primeira, está caro. Mas o camarada entra lá com a desculpa de que vai trocar por isso, por aquilo outro. E só leva coisa boa, não leva de terceira nem de segunda, não. Só leva carne de primeira qualidade. Aí você que está em casa, está trocando a carne pelo frango, e o cara que quer usar um entorpecente vai no supermercado, não trabalha, e outra, vive sempre bem vestido. A gente nota com camisa nova, com bermuda, com tênis, tudo isso, fumando, queimando, cheirando e ainda tirando a onda com a cara da gente. E entra no supermercado, que você deixa metade do seu salário para levar para casa picanha de primeira qualidade. Gostou, cabeça? Lauro Lima. Fábio, vou te responder, meu filho. Faz tempo, eu não lembro como é o gostinho de uma suculenta picanha. Ah, mas faz tempo, Fábio. Menino, eita, maturadazinha. 113 conto, só uma peça. Aí o cara vai levar logo 13, né? E para não ficar, depois de fazer o churrasquinho, não ficar com cheirinho de fumaça, ele ia tomar banho ali de spray, de desodorante. Ah, enfim. Rapaz, esse bandido aí sem futuro, não, veio-se embora do Ceará para cá, só sabe furtar, é viciado. Aí para pagar o vício dele, entra em vários supermercados, vai furtar. E ainda está na rua. Tantas vezes a gente já mostrou aqui no plantão, essa praga, e continua na rua, meu querido. Tem conserto? Não tem, não. Mas não tem mesmo. Vai viver e morrer assim, desse jeito. Dando trabalho à polícia e dando prejuízo aos comerciantes. 12 horas e 20 minutos e uma carreta carregada com biomassa tombou ali na cidade de Jequiada Praia. Nós vamos falar com o repórter Marcelo Moreno, que tem ao vivo as informações. Marcelo, boa tarde, conta pra gente. Me dá todos os detalhes dessa história, vai. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Então, as primeiras informações que foram divulgadas davam conta de que esta carreta capotou em Jequiada Praia. Na verdade, recebemos a atualização há pouco de que, na verdade, foi na cidade de São Miguel dos Campos, no quilômetro 138 da BR-101. Essa informação chegou agora. Pois bem, na noite de ontem, Lauro, uma carreta com 28 toneladas de biomassa de eucalipto capotou na frente de uma usina, a usina Caeté. As causas do capotamento são desconhecidas, mas o fato é de que esta carreta virou exatamente em uma ladeira, conhecida como ladeira Sinimbu. Essa ladeira, ela fica na BR-101, no quilômetro 138. O motorista, que tem 42 anos, foi identificado como José Cícero, ele não sofreu nenhum ferimento. Apenas a calça que ele utilizava ficou rasgada e ele ficou preso ao cinto de segurança no momento em que esta carreta tombou em plena ladeira. E foram os bombeiros civis da usina Caeté que foram até o local onde a carreta virou para prestar os primeiros socorros ao motorista, que, como eu afirmei, não sofreu nenhum tipo de ferimento. Ele foi retirado da cabine e recebeu ali o auxílio dos bombeiros civis. O trânsito na região ficou complicado na noite de ontem, já que a carga ficou espalhada, afinal de contas, eram 28 toneladas de biomassa de eucalipto e esta carga, pelo menos até o início da manhã, ainda continuava espalhada na pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada até o trecho que orientou os motoristas a operarem ali em meia pista, naquele trecho da BR-101, mais precisamente, o quilômetro 138. Um susto realmente para esse motorista, né, Lauro? Felizmente, nada sofreu. Não se sabe ainda o que motivou este capotamento, né? Não se sabe se era por alta velocidade, se por alguma pane no veículo, na carreta, mas felizmente que não tiveram aí, não teve aí nesta ocorrência nenhum ferido envolvido na BR-101 na noite de ontem. Lauro? Graças a Deus, Marcelo, portanto, só danos materiais, esse daí o seguro cobra, o seguro paga, né, meu amigo? Agora, o mais importante é que as vidas foram preservadas. E só, então, aí, corrigido, não foi em Jique A, foi em São Miguel dos Campos. 12 horas, 24 minutos, e eu tenho mais uma dica para você, presta bem atenção. Olha só, pelo bem da sua saúde e a farmácia permanente, não troca a receita do seu médico. Ele tem as melhores ofertas, dá só uma olhada na tela. Promoções incríveis, hein? E essa aqui, gente, presta bem atenção, é a linha de suplementos Bioenergie. Tem o Bioenergie Vitamina C, mais a genina, e tem também o Bio Calcio MDK. Esse daí é um poderoso aliado para cuidar dos seus ossos. Eu me cuido. Todos os dias, eu tomo o meu Bioenergie. Todos os dias. Ô, Lauro, o que acontece quando você toma o seu Bioenergie? Olha, acontece que, dessa forma, eu mantenho a minha vitalidade. Bioenergie é na farmácia permanente. Aqui tem, e é mais barato. Às 12 horas e 25 minutos, mais uma conversinha de pele e orelha com os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras que nos acompanham aqui na nossa página do Facebook. Romani Farias. Lauro, você é top, obrigado. Vânia Mendes, bom dia a todos. Alex Dias também dando bonia. E Romani pede um beijo para a irmã, a Gabriela. Lá no Cleto Marques Luz, valeu. Alex Dias, você é o cara, Lauro. Valeu, meu irmão, obrigado. Ueli Damelo, bom dia para você, Lauro Lima. Mande um abraço para mim aqui no Henrique É, que é uma auto da alegria. Um grande abraço para todos vocês aí, viu. Júlio César, você é bom apresentador do programa, obrigado. E Delma Motovani, bom dia. Mande um alô aí para a minha neta, Sofia. Ô, Sofia, um cheiro para você, querida. Vânia Mendes, bom trabalho, Lauro, obrigado. Alex Dias, você é o cara, valeu, Alex. Diego Santana, manda um abraço aos funcionários da Loteria Onda da Sorte na Jatiuca. Um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho e pela audiência. A Renata Ferreira, bom dia. Bom dia, Lauro, manda um abraço para minha irmã em Riacho Doce. A minha família, melhor dizendo, em Riacho Doce. E aí, salve, diz, vulgo ZK. Valeu, Bernadette Soares. Lauro, sempre aqui, estamos sempre aqui, né, conectadas no seu programa. Amo assistir tudo o que acontece no estado de Alagoas e também da Zona da Mata, Alagoana. Abraço, Lauro. Tamo junto. Valeu, Bernadette, obrigado pelo carinho. Romero Vieira. Nós mostramos aqui, né, a situação lá da PR Chalita, que o Barro tomou conta depois das chuvas. E o Romero dizendo assim, ó, passei há umas duas horas atrás, né, e vi a hora de ter um acidente. É sério isso, hein? E dando bom dia para a gente também, a Anne Oliveira. E o Zé do Arrocha está por aqui também. Galera toda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu, gente. Olha só, torcedor do CRB, torcedor do CSA. Domingo é dia de clássico. Vai ser o primeiro jogo, inclusive, né, entre esses dois times, né, Sara? Vai ser a primeira partida entre os dois times. Vamos ver, na tela, o que é que está sendo preparado. Vamos ver. É a segurança do clássico. O esquema de segurança foi montado pensando no clássico das multidões. Para que cenas de confrontos como essas, ocorridas no ano passado, no Benedito Bentes e na Fernandes Lima, não se repitam, a polícia militar se reuniu com integrantes das torcidas do CRB e CSA. Na verdade, com os dirigentes, a gente tem uma abertura maior e é explicado, eles são bem conscientes, mas a gente não consegue controlar toda a torcida deles, né, inclusive aqueles torcedores que vão somente para isso mesmo, para arrumar confusão. Nós já identificamos vários, muitos são até proibidos de entrar no trapixão, mas na parte da rua, aí tem geralmente essa preocupação. Mas isso não se estende só ao jogo, isso aí acontece no bairro que ele mora, na escola que ele estuda. Então, essa divisão entre torcidas rivais, isso vai acontecer em todo canto. O que a gente tenta é minimizar os problemas. Existe uma operação que nós chamamos de jogo limpo. Essa operação, ela consiste em buscar abordagens a ônibus, abordagens a pessoas que ficam no entorno do repelé. Após ouvir atentamente as recomendações, os representantes das torcidas avaliaram de forma positiva a reunião. Os procedimentos são bem legais mesmo, eles fazem todo o esquema para evitar todo o tumulto, todo o conflito das torcidas se encontrarem, tanto é que o percurso não é diferente do outro. É sempre bom esse contato e a gente acredita que vai continuar do mesmo jeito, sem incidentes no estádio. Pensando nos detalhes para a segurança do torcedor no estádio, algumas regras foram estabelecidas. Alguns materiais que não são permitidos, é claro que pelo Estatuto do Torcedor, então a gente já estabelece quais são os materiais, capacete, pau de selfie, materiais inflamáveis, papel picado, papel higiênico, e materiais que possam causar algum tipo de incêndio, isqueiros, apontadores laser. Então esse tipo de material, quem já frequentemente gosta de assistir o jogo, já sabe que não pode levar. Como também crianças com menores de 2 anos, que não é permitido, e aqueles que vinham com menores entre 2 e 16 anos, sabendo que eles vão ter que ter uma procuração emitida pela 28ª Vara. Então são essas recomendações que a gente passa aqui para todo mundo, para que seja divulgado, para que a gente não tenha problema aqui no Dia do Clássico. Em todo o estádio Rei Pelé, a polícia não irá admitir qualquer tipo de tumulto e arruaças entre as torcidas. Nós estaremos com 301 policiais militares em todo o entorno do estádio Rei Pelé, tanto dentro quanto fora, patrulhamento da Rádio Patrulha, 30 conjuntos do RP Mon, BP Tram com sua força total, totalizando 6 viaturas, o helicóptero da Polícia Militar com voo noturno também vai ser empregado. Então tudo isso vai estar sendo colocado para que o torcedor possa ir ao estádio e ter tranquilidade de poder voltar para casa. E o mais importante de tudo isso, para que essa estrutura de segurança toda seja somente precaução, o mais importante, gente, é que o torcedor vá com o espírito desarmado para o campo, que ele vá com a alma leve, vá sem rivalidade, que todos que vão ao estádio vão com o espírito esportivo, tá? E não importa o resultado final, espero que o vencedor seja o bom senso, a alegria, a paz, não é verdade? E assim todos nós teremos um grandissíssimo espetáculo, porque é assim que tem que ser o futebol, um espetáculo de paz, de amor, de união, não é verdade? Então que as torcidas estejam lá completamente na tranquilidade. Agora são 12 horas mais 32 minutos e eu tenho uma boa notícia para você, minha querida amiga Rosa Trícia, boa tarde, querida! Boa tarde, Lauro! Vamos falar da Moura Educacional, né, Rosa? Depois de um passeio bacana, né? Isso, relaxei um pouco. É importante, muito bom. Agora, quem não pode relaxar é você que está em casa querendo uma educação de qualidade. Sabe por quê? Porque a Moura Educacional oferece diversos cursos como supletivo, tem 16 cursos técnicos presenciais, né? Tem mestrado, doutorado, tem isso em parceria com o Centro Universitário Cidade Verde, Unifcv, nota 4 do MEC, frisando a nota máxima, né, Rosa? Que é a nota 5, né? A nota máxima é a nota 5. Muito bem. Incluindo que eram 33 cursos de graduações, passaram para 36, que são eles empreendedorismo, internet das coisas e... Jogos digitais, muito bom. E fora isso, né, nós temos a promoção, né? Que é justamente quem for da rede pública, né, até dia 28 de fevereiro, paga só R$ 119,00. Para qualquer um dos 36 cursos. E para os demais, R$ 122,65. Ou seja, de qualquer forma, o preço é muito bom, Rosa. Exatamente, Laura. Inclusive, estamos para aqui, a partir de julho ou agosto, entre Direito, né? Em AD, Engenharia e Arquitetura. Muito bacana. Ótimas notícias, portanto, hein? E nós estamos em quantos municípios aqui no estado, Rosa? 24 municípios no estado de Alagoas, 9 de Pernambuco e 3 em Sagipe. Quer mais informação, quer se inscrever, vai nos números que estão... Você já está vendo aí, mas não custa nada reforçar, né, Rosa? Exatamente, em 3317-1039 ou 9102-3891. Que bacana, não perca tempo, não. Mura Educacional. Valeu, Rosa. Um abraço, querida. Um abraço. Olha, dados da SMTT mostram que foram registradas mais de 4 mil infrações de trânsito flagradas pelo video monitoramento no cruzamento da Avenida Deputados Elages com o Manuel Ribeiro da Rocha, ali no bairro de Punta Verde. A fiscalização eletrônica começou a funcionar no local há cerca de um ano. Vamos ver na tela do plantão agora. O cruzamento da Avenida Deputado José Elages com a rua Manuel Ribeiro da Rocha é um ponto conhecido quando o assunto é infração de trânsito. E mesmo com as câmeras de video monitoramento da SMTT, não é difícil flagrar casos de desrespeito à sinalização, como este veículo, que dobra à esquerda no sentido Jatiuca. Para estes taxistas com ponto de frente ao cruzamento, a conversão proibida é constante. Muito imprudente, muito trânsito aí, muitas convenções aí que o cara faz tudo errado. Para no lugar errado, não respeita a sinalização, faixa de pedestre, ele passa de qualquer jeito. É, não só ouvir como é aquele negócio assim premeditado. Ele para, fica esperando, vê que tem câmera, está filmando, mas mesmo assim ele insiste em fazer a conversão errada aqui. Conversão proibida, então, é a principal infração desse pessoal que trafega aqui. Isso. Aí, além de ser proibida, pega quem está passando aqui na faixa de surpresa, porque nunca vai esperar que uma pessoa faça a conversão. Ou seja, o motorista, além de ele passar a conversão proibida, ele ainda corre o risco de pegar um pedestre que está olhando para o lado contrário. Também flagramos avanço ao sinal vermelho no cruzamento. Tudo sob o olhar do sistema de vídeo monitoramento. Segundo a SMTT, quase 4.200 autuações foram registradas pelas câmeras em 2019, pelas mais diversas infrações. Passar no semáforo vermelho, trafegar em cima da calçada, principalmente por motoristas, motociclistas. Mas a gente tem uma infração que era clássica ali, que é a conversão irregular esquerda. As pessoas não faziam o contorno de quadra para fazer aquela conversão ali em frente ao supermercado. Com o vídeo monitoramento, essa infração e as demais também diminuíram bastante. A quantidade de autuações no local já foi maior no passado, destaca o superintendente. Ele considera que os motoristas estão mais conscientes para o respeito às leis de trânsito após a instalação das câmeras. Olha, com o vídeo monitoramento, as pessoas sabendo que estão sendo monitoradas, filmadas e não querem ser autuadas, não querem pagar multa ou perder pontos na carteira, as pessoas tendem a fazer, trafegar da forma correta, fazer a coisa da forma correta. Maceió dispõe de 250 câmeras de vídeo monitoramento geridas pela SMTT. Elas estão espalhadas por 26 pontos da cidade. A previsão da pasta é de que até 500 câmeras sejam instaladas. A nossa meta é chegarmos a 500 câmeras ainda nesse ano. Aí devem ser aproximadamente também mais 25, 26 pontos que serão monitorados pelas câmeras de vídeo monitoramento. Esse sistema de vídeo monitoramento chega realmente para dar mais segurança viária no trânsito de Maceió. Isso, para trazer mais segurança, para diminuir o número de acidentes, fazer com que as pessoas trafeguem da forma correta, não cometendo infrações, não ocasionando acidentes e salvando vidas também. E às vezes o camarada ainda reclama, né? Acha que o monitoramento está sendo exagerado. 4 mil infrações, amigo, registradas nesse tempo aí. 4 mil infrações. Rapaz, é aquela história. Faça o certo e você nunca vai se preocupar com fiscalização nenhuma. São 12 horas mais 38 minutos e eu tenho uma dica para você. Deixa eu te perguntar. Está precisando cuidar da visão? Está querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade, mas você não tem um plano de saúde? Então, presta atenção porque esse recado é para você. Eu vou falar do Mais Pop. Um programa que atende no Hospital de Óleos Santa Luzia, realizando consultas, exames e cirurgias com valores acessíveis. E, gente, um atendimento de qualidade. Olha só, a maioria das pessoas, a maioria dos problemas oculares, eles não apresentam sintomas. Ou seja, você vai esperar? Não espere porque esperar não é uma opção. Deixe a sua saúde ocular em dia. Não perca tempo, não. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, só mesmo com o Mais Pop. Ligue agora mesmo, hein? 3142 0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Óleos Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias, só mesmo pelo Mais Pop. Nesta sexta-feira, moradores do Graciliano Ramos vão se reunir mais uma vez com o Ministério Público para discutir a instalação de postes de transmissão de energia elétrica. O assunto tem causado polêmica no bairro. Quem vai explicar é a repórter Júlia Oliveira, na tela do plantão. Julinha. Eles são enormes. Fazem parte da rede de transmissão da atual empresa que fornece energia em Maceió. Estão espalhados em vários pontos da cidade. E segundo os moradores do conjunto Graciliano Ramos, a instalação dos postes foi feita de forma irregular. Eles temem acidentes fatais na região. Está se tratando de uma rede com 69 mil volts. E isso é restrito pela própria ANEL, que se passe no mínimo a 50 metros de escola, de creche, de hospitais. E tudo isso a gente tem. Tem posto de saúde, tem duas escolas estaduais, tem quadra poliesportiva. Ela passa em cima do terminal de ônibus, com um metro e meio de distância do poste para o usuário. Fica difícil. De acordo com a Lei Federal 11.934, de 2019, locais que têm hospitais, clínicas, creches, escolas e asilos são considerados áreas críticas. E isso se levarmos em consideração a distância de 50 metros. Mas aqui, no Graciliano Ramos, este poste foi instalado na calçada de uma residência, em frente a uma creche, numa distância de 10 metros apenas. Segundo o presidente da Associação dos Moradores do Conjunto, já foram realizadas algumas audiências públicas com o Ministério Público Estadual. Mas até agora, nada ficou definido. Vamos ter agora, sexta-feira, a terceira reunião com o Ministério Público e a comunidade cobrando a mesma coisa, a retirada dos postos. Certo? Hoje, sabemos que a Sedete quer cobrar dos moradores invasão nas calçadas, não existe. A gente comprou essas casas quando já estava pronta, ninguém construiu nada aqui. Pelo contrário, a Equatorial chegou, invadiu o nosso residencial e está aí, nós brigando pelos nossos direitos. Então, a gente pede mais uma vez ao Ministério Público que fique do lado dos moradores do Graciliano Ramos, certo? Porque nós estamos corretos. Apesar da denúncia de irregularidades, a empresa garante que a instalação dos postes é necessária para a segurança energética da cidade. São obras de grande investimento e de grande necessidade para o município, para que haja segurança energética, o município não tenha problema com falta de energia. A Equatorial está cumprindo a legislação municipal com relação à acessibilidade, mobilidade. Em alguns casos pontuais, houve a solicitação da Prefeitura de fazer um ajuste e aí a Equatorial, junto com o município, está fazendo esses ajustes para que a obra possa ser retomada. Ele diz ainda que as instalações seguem os padrões previstos em lei e não oferecem riscos à população. Não há nenhum problema, não há nenhum risco aos moradores, nem ao funcionamento dos aparelhos de televisão, de celular, o que for. A referida lei, ela não proíbe a instalação de redes elétricas nas proximidades de escolas, hospitais. Ela apenas classifica como áreas de risco, áreas de criticidade por estarem próximos de hospitais e escolas, então ela só faz essa classificação, mas ela não é proibitiva. Do contrário, não seria possível, inclusive, alimentar os hospitais ou escolas se fosse proibido a rede elétrica. Pois é, aí está dando um buruçu grande esse negócio aí. Eu lembro, inclusive, Dani, de um tempo em que não se podia construir embaixo de rede de alta tensão, né? Não é verdade? Eu lembro. Por que que agora a rede pode ir onde as pessoas já têm casa construída? Minha cabecinha pequenininha lá da Santana do Ipanema me impede de entender isso daí, viu? São 12 horas e 43 minutos. Agora é hora de Andeca Esperta. Bora vender barato? É assim que eu gosto, meu amigo Anderson. Boa tarde, cara. Boa tarde, Lauro. Quinta-feira imbatível, promoções e ofertas têm de montão, hein? E hoje aqui, ó... Vamos começar por elas? Exatamente, cuecas, box, pessoal. Pegue uma, pegue duas, pegue três. Três cuecas por apenas R$ 9,99. E Guiné, racupou tudo, Guiné. Olha aí, hein? Três por dez, meu amigo. Cueca box, corre para a Seixão, mais. Pode, meu filho. Três por dez, cueca box. Boa, viu, gente? Tá boa, hein? Tá boa. Três por dez, hein? Vamos lá. Toalha de banho, gente. Praia, toalha infantil. De R$ 19,99. Hoje paga apenas, Lauro, R$ 10,99. Várias toalhas, meu amigo. De novo, Anderson? R$ 10,99. Caramba, cara. Também tem assim, ó, fio de ouro, ó, jacar. Que linda, hein? R$ 10,99, apenas R$ 10,99. E beleza, é quinta-feira imbatível. Ô, rapaz, o cara voltou, hein? O estregão, gente, de R$ 100,00. Aqui você. Olha só. Olha. Hoje paga R$ 59,99 ou três parcelas de apenas R$ 19,99. Diz de novo, Anderson. Três parcelinhas de apenas R$ 19,99. E aí, rapaz, é preço imbatível mesmo, hein? Preço imbatível. E aí, ó, que espetacular, né, rapaz? Olha que legal. Caixa organizadora, pessoal, de R$ 40,00. Hoje paga apenas R$ 24,99. Mas diz de novo, Anderson. R$ 24,99. Muito bacana. É essencial pra organizar, pessoal. Sem dúvidas. Olha só, não perca tempo. R$ 24,99. Show de bola. Que bacana, rapaz. Precinho realmente imbatível. Eu tô lá no Shopping Pátio, esperando você. Também tem duas lojas no centro, né? E no Shopping Pátio, qualquer uma loja da Nasciso Vaz com promoções invertíveis que você não pode ficar de fora lá. E brevemente vem mais uma loja, né, Anderson? Aí vem mais loja do Jacitinho. Você já assistiu uma loja nova daqui a 15 dias. Eita, que legal. Isso é bom. Narciso, mais barato e impossível. Valeu, Anderson. Olha, a polícia prendeu dois homens e recuperou um carro que havia sido roubado lá no tabuleiro. Mais uma vez, eu vou dizer a vocês, os ladrões foram presos graças a quem, Lauro? A quem, né? Ao congestionamento do trânsito. Você lembra que a gente mostrou esses dias um cabra foi preso porque fez o assalto e não conseguiu cair fora que o trânsito estava congestionado. Deu a mesma coisa agora. Fábio Araújo, o trânsito que prende. A história é sua na tela do plantão. Ô, Lauro, você lembra daquela campanha que aconteceu há poucos anos atrás em Rede Nacional onde perguntavam que país é que você gostaria para o futuro? O que a gente vai mostrar agora é o país que a gente está vivendo e a polícia que a gente quer para o presente. Foi o que aconteceu no tabuleiro do Martins. Um carro roubado. Com menos de 10 minutos, os policiais do 4º Batalhão conseguiram prender os bandidos, recuperar o carro e colocar as duas lástimas, as duas desgraças que estão já na cela, aqui na central de flagrantes. É essa polícia que a gente quer, a sociedade agradece. Vamos conversar aqui com o cabo comandante dessa equipe do 4º Batalhão que vai passar detalhes para a gente de como aconteceu. Isso foi no tabuleiro do Martins. Isso, no tabuleiro, próxima a feirinha do tabuleiro. Como é que a vítima abordou o senhor? Nós estávamos em patrulhamento quando visualizamos a vítima vindo em direção à viatura, muito nervosa, assinando para a gente. Paramos do lado da mesa e ela informou que acabaram de ser assaltados por dois elementos, um deles portando arma de fogo. Um gordinho e um magrinho? Isso, um gordo e um magro. Aí ele passou a característica do veículo, que era um celta de cor branca, passou por onde eles fugiram e de imediato a guarnição foi atrás, vindo a localizá-los ali nas proximidades do Correio do Tabuleiro. Isso foi no horário de movimento ali naquela região, até para você desenvolver uma alta velocidade ali, fica difícil, né? O trânsito favoreceu também a abordagem dos sinais. Sim, sim. Eles, quando entraram ali na rua do Correio do Tabuleiro, pararam no trânsito, né? Um movimento grande ali, o sinal tinha fechado, eles pararam, foi quando a gente chegou, interceptamos os mesmos. Desce, mão na cabeça, todo mundo beijando o asfalto, taca o gema, coloca na viatura e traz para a delegacia. Agora, chegando aqui na delegacia, os senhores descobriram que os dois já têm antecedentes criminais? É, eles mesmos confidenciaram que já tinha passagens aí por outros crimes aí, né? Policial, a gente mostrou, inclusive, esse Celta branco que está aparecendo agora, quem está em casa está assistindo. Esse foi o carro que foi tomado de um trabalhador, de um homem de bem. Esses bandidos chegaram a afirmar, apesar do pouco tempo que os senhores estiveram com eles e a rapidez, o que eles iriam fazer com esse carro? É, quando chegou aqui, um deles confidenciou que era a dívida que ele tinha aí com uma suposta facção e que iria pagar essa dívida aí com... Pagar a dívida com o que não pertence é bom demais, assim é fácil, né? É, espécie... É fácil, mas na cadeia, né? Claro. Pessoal do 4º Batalhão, inclusive o Jonathan Lins Fidelis, de 18 anos, é um rapazinho forte, bem jovem, que quando eu entrei aqui na recepção, a primeira coisa que eu olhei para ele assim, você de novo, ele olhou para mim e falou, é, fazer o quê? A vida. Esse camarada de 18 anos, esse Jonathan Lins Fidelis, vocês não podem ver, mas dá para ver que ele é fortinho, né? Está vendo as pernas aí dele, né? Só não pode ser identificado, infelizmente, já é bandidinho de carreira, tá? Esse garoto, quando tinha 14 anos, acreditem. Esse garoto foi para o Paraguai, uma determinada cidade do Paraguai, foi morar com os tios e lá ele participou de uma aposta, onde, aquelas corridinhas de motoneta, de vespa, nessa ocasião, ele ganhou a aposta e o cara que prometeu dar a moto para ele, apontou uma arma de fogo para ele e falou, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. Aí ele, é, tá certo, meu irmão, pego você, mano, pego você depois. Sabe o que ele fez? Esperou a poeira baixar, que o cara não tinha dado a moto para ele, arrumou um ferro e meteu bala, matou o cara lá no Paraguai, já tem crime internacional, aos 14 anos. Depois ele retornou aqui para o Brasil, especificamente em Maceió e agora tem como prazer, como hobby, meter assalto, meter bronca, mas foi tudo muito rápido, dessa vez não deu certo, porque ele meteu a ação criminosa junto com outro meliante delinquente, esse de 22 anos, o Márcio Douglas Marques Araújo, tentaram fugir, mas o pessoal aqui do 4º Batalhão foi mais rápido e conseguiram pegar os dois e colocar aqui na central de flagrantes. Pena que você não pode reconhecer esses dois, que já tem a ficha extensa, inclusive um deles com crime internacional, porque não pode mostrar bandido, não se deve mostrar bandido perigoso, já enquadrado não pode, mas você sim pode ficar à mercê dessa raça desgraçada, que infelizmente a gente mostra todo dia aqui no Plantão Alagoas. E parece que não tem fim, meu irmão, não tem fim. Sai de circulação 2, 3, aparece 10. Mas o pessoal do 4º Batalhão monitorando aí, o veículo inclusive já foi entregue, né, policial, porque foi uma ação tão rápida que a vítima não deu nem tempo de fazer o boletim de ocorrência, aqui mesmo na delegacia já foi feito o termo de entrega. Isso, todo o procedimento foi feito aqui na central de flagrantes mesmo. Que guarnição é essa? Essa é a guarnição Solo 2 do 4º Batalhão. Solo 2 do 4º Batalhão. Cabo, muito obrigado pelas informações, parabéns ao trabalho. Ah, outra coisa, o material que foi aprendido foi esse aí que vocês estão vendo. Com eles, um revólver calibre .38, cano curto com essas munições, mais esses três aparelhos celulares que aparecem aí pra vocês. É o máximo que a gente pode mostrar, porque essa raça dos infernos, infelizmente, eles vão ficar de novo atrás dessa parede na cela e depois na audiência de custódia, possivelmente voltam pras ruas para fazer você de vítima nessa ação que a polícia prende, a justiça solta. E assim a gente vai vivendo nesse país. Lauro Lema. Ainda bem, Fábio, que a nossa polícia não tá pra brincadeira, hein? Parabéns aí, o pessoal do 4º BPM. 12 horas e 52 minutos, hora de uma dica pra você. Presta bem atenção. Olha, gente, nós vamos falar de um assunto bem sério. Gravidez na adolescência. Existe um risco muito grande pra saúde da menina que se torna mãe muito jovem, viu? E pra o bebê, que é gerado em um corpo que ainda não está preparado pra gestação. Além disso, uma gravidez na adolescência traz consequências pra vida toda. Muitos meninos e meninas que tiveram filhos precocemente acabam tendo que mudar de planos e muitas vezes abrir mão de sonhos para poder criar o bebê. Por isso, antes que algo inesperado aconteça, busque informação, reflita, converse com a sua família, fale com seus pais, com aquela tia ou tio com quem você se sente mais confortável pra conversar. Converse sobre o seu futuro. Veja quais são as suas prioridades na vida. Quer estudar, viajar, começar a trabalhar? Essas coisas, sim, combinam com a adolescência. Gravidez, não. Por isso, planeje-se e busque orientações na unidade de saúde próxima à sua casa. Conversa com os profissionais. Informação, planejamento e diálogo são fundamentais para construir o futuro que você imaginou. E lembre-se sempre, viu? Tudo tem o seu tempo. Adolescência primeiro, gravidez depois. Agora são 12 horas e 53 minutos. Vou dar uma paradinha rápida pro intervalo, mas continuo com você na página do Facebook. Até já no 5.1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho